Meca é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de FIFA 15 Mó Treinador com Boa Vista Exatamente pessoal, nós viemos agora de duas derrotas pessoal e temos agora este jogo com o Braga Para ver se conseguimos pelo menos pontuar contra o Braga pessoal Alterações no 11 inicial, só vai começar Douglas Boboa de início Vou experimentar se sacou a entrar na segunda parte fresca, pode ser que seja melhor pessoal Por isso, sem perder mais tempo, volto quando o jogo começar pessoal, até já E aqui estamos nós pessoal então para esta jornada contra o Sporting Braga Vai ser muito complicado malta, mas vamos lá tentar ganhar Vamos lá ver, quer dizer, ganhar não digo, mas pelo menos pontuar no mínimo Só estamos lá em 16º lugar e era um ponto muito precioso Por isso, vamos defender com tudo e vamos tentar ser inteligentes a jogar a bola Agora vá, Sporting Braga com a bola, Luís Carlos Passa para Rafa, Éder, já, cuidado, corta muito bem César Não desistam, quer que ele marcou o árbitro? Ok, foi falta para o Braga, ainda bem Mika, César Ricardo com a bola Quincy Rabiou Rabiou muito bem, desmarcar-se Era muito para Rabiou, mas mesmo assim fica com a bola Precisa de apoio, ninguém apoia Rabiou, sério, fica tudo a olhar É isto que anda a correr muito mal no Boa Vista, é esta a cena Os jogadores não estão apoiados André Pinto Rabiou quase conseguiu a bola Luís Carlos Éder, perigoso Luís Carlos Tira a bola Bextos, muito bem Quincy Ninguém apoia, Quincy Rabiou, cortar a bola, muito bem Passa já para Faiza Quincy Bobô Douglas, Bobô Vou-lhe tratar por Douglas também Rabiou ali com o corte Já vai Alain Cruzamento perigoso Vai para Rafa e é o gol do Braga 1-0 para o Braga já no início do jogo É sério Oh my God, já começa Faiza Ricardo Pereira A Quincy Quincy com a bola Passa a Bobô Bobô pode rematar Cuidado, perigoso Continua a Bobô com a bola Pode marcar Ih, que defesa de Vitor Golas Que jogada de Douglas Que grande jogada de Douglas Ponta pé de canto Vai marcar Bernat Vamos lá ver se marcamos o gol Era para Brito Brito não consegue capsear Tira Bextos Anda lá Bextos, tira a bola Brito Respondemos bem ao golo Temos de continuar Quincy Quincy com a bola Já era muito para Quincy Tira de Javan Rafa Atrasa Passaço Luiz Carlos Corta muito bem Faiza Não, não há apoio Não há apoio Não há apoio Rafa com a bola Éder Bom corte Bextos Consegue cortar Bextos Muito bem Agora Douglas Muito bem Douglas A continuar com a bola O que é que vai fazer Douglas? Está sozinho Douglas Sozinho Não pode ser Mesmo a jogar em ultra defensivo Não pode ficar sozinho Que está rabiou com a bola Subam vocês Anda lá What the fuck Meu A sério Vamos lá Bora lá Malta Éder Tiba Pedro Tiba Corta muito bem Cesar Contra-ataque do Bovista Agora Quincy Ah Era para Douglas Mas não conseguiu Ai Quincy Muito bom corte Quincy Vai lá Quincy muito bem Agarra Não conseguiu agarrar Mas esteve bem Agora Quincy Javan Passa para Mauro Tiba Éder Éder é perigoso Tentei contratar Éder Em off camera Só aceitar um por 3 milhões Não quis Rabiou Rabiou Continua com a bola Rabiou é um dos jogadores Que está a subir um nível Por acaso O overhaul Já vale 72 ou 73 Acho que ele veio com 71 Rabiou Vai Rabiou Muito bem Rabiou com a bola Vai Rabiou Tem de cruzar Rabiou Cruza Para Douglas E não consegue capsear a bola Douglas Outro ataque agora do Braga para Éder O que é que vai fazer Éder? A mãe está sozinho Éder Luís Carlos Éder Agora o Luís Carlos Bom corte ali de Feiza Rabiou novamente do contra-ataque Rabiou parece já se andar a adaptar melhor aqui ao plantel do Boa Vista Yuri Medeiros Eu sei Rabiou que é muito diferente do Paris Saint-Germain Mas para não se pode querer tudo Muito bem Douglas Douglas Está sozinho Douglas Não pode Não pode estar sozinho Vai Brito com a bola Pode chutar Brito Ih muito forte Muito forte o remato de Brito Mas Douglas ali a mostrar que pode ser jogador de 11 inicial Por acaso estou a gostar de ver o Douglas Só o tinha visto na pré-temporada Nunca o tinha visto aqui Bex Feiza Feiza com a bola Vai passar a Douglas Brito Brito para Rabiou Rabiou com a bola Vai Douglas apoiar Douglas com a bola O que é que vai fazer Douglas? Tem que ganhar ali o defesa Ah muito É muito Tem de apoiar o Douglas Eu não posso fazer tudo sozinho com o Douglas Os jogadores ali ficam atrás ao olhar Éder Alan Agora perigoso Vai Alan com a bola Alan faz tudo o que quer Luís Carlos Tiba Grande passe para Tiba Perigosíssimo E fora de jogo Felizmente foi fora de jogo Ponto a pé livre para Mika Beclus Ricardo Ricardo para Quincy Quincy para Douglas 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 para Brito Brito Volve a Douglas Estou gostado do entendimento de Brito e de Douglas Por acaso Brito Brito com a bola O que é que vai fazer Brito? Ah não consegue Não consegue São muito fortes os feijos do Braga Tiba Para Éder agora Éder para Alan Corta muito bem Feiza Ricardo agora com a bola Passa para Quincy Vamos lá Quincy Corre Quincy Muito bem Quincy Agora já é muito Já é muito Passa para Douglas Douglas com a bola Precisa de apoio Douglas Brito Brito devolve a Douglas Douglas devolve a Brito Alguém vai se ter desmarcar Rabiot Rabiot para Douglas Pode chutar Douglas Ih tira André Pinto Grande corte de André Pinto Ao remate de Douglas E contra-ataque agora para o Braga Éder Éder para Tiba Tiba para Alan Pedro Tiba Equipa do Boa Vista a pressionar Luís Carlos Javan Rafa E acaba a primeira parte Acaba a primeira parte Um para o Braga Zero para o Boa Vista O Braga começou muito melhor Só que nós conseguimos responder bem ao gol Acho que o Boa Vista está superior no jogo Está a pressionar mais o Braga Vamos ver aqui Pronto em termos gráficos até está um jogo equilibrado Por acaso também acho que não devíamos estar a perder Mas vamos lá para a segunda parte sem perder mais tempo Brito Rabiot Douglas Douglas para Bernat Bernat agora para Brito O que é que vai fazer Brito? Muito bem Brito À espera da desmarcação de Douglas Brito novamente Pode Ah muito mau passo À espera de um passo melhor Brito Éder Éder para Rafa O que é que vai fazer Rafa? Mais um contra-ataque do Braga Luís Carlos É Éder Éder é perigoso Tem que ter cuidado Vai Rafa Pode cruzar Rafa Cruza Rafa O que é que vai fazer a defensiva do Boa Vista? Tira Béculos Não consegue tirar Béculos E tira Brito Mas continua o Braga a sufocar Perigosíssimo Luís Carlos E por cima Que perigo que agora o Boa Vista passou Ponto tapete baliza Tem César a bola César para Yuri Medeiros Yuri Medeiros agora aqui no contra-ataque do Boa Vista Puxa o jogo Yuri Medeiros Yuri Medeiros a puxar o jogo Muito bem Yuri Medeiros O que é que vai fazer o Yuri Medeiros agora? Era para passar a bola Yuri Medeiros Era para passar a bola O que é que te seguraste a bola Yuri Medeiros? Luís Carlos Ali a pressão do Boa Vista Éder Tem-se de pressionar mais Yuri Medeiros veio cá buscar a bola Muito bem Mas não consegue tirar a bola Perigoso Muito bem Béculos Tira a bola daí Béculos Yuri Medeiros Brito Yuri Medeiros Brito agora Muito bem Bons trocos de bola Para para Bobo Passa para Quincy Quincy vai ter de segurar a bola Não pode sair com ela Ação perdia Bobo Ai Douglas Douglas agarra-se muito bem à bola Pode chutar Douglas Remate Douglas ao lado Muito atrevido este ponto de lança Estou a gostar bastante Estou a gostar bastante por acaso Ponto de tapete de baliza Vitor Golas Para Baian Pedro Tiba Passa a Luís Carlos E perigoso 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 Veza Jogador aleijado ali do Boa Vista Quincy Quincy com a bola O que é que vai fazer Quincy? Era para o remate agora Quincy Rafa Contra-ataque do Braga agora Éder Pedro Tiba Éder novamente Está ali um buraco Aí no meio-campo Corta César Tem que tirar Rabiot Não tira Rabiot Perigosíssimo agora Alain Alain perigosíssimo Tem que ir lá buscar a bola Anda lá Perigoso Agora Pé Éder E gol de Éder Gol de Éder E agora acaba tudo Agora nem vale a pena Agora nem vale mesmo a pena Malta Acho que não merecíamos estar a sofrer este gol Mas ok Se o FIFA quer Por isso Vamos fazer o Bobo descansar Jogaste muito bem Por acaso Não vale a pena estar-te a cansar mais Vou também tirar o Iri Medeiros Vou tirar o Rabiot Não quero que o Rabiot se canse mais também Cheguei a pensar na próxima jornada Já nem é nesta Mas pronto Incrível A maneira como a gente sofre gols é incrível Agora sem nada a perder Vou pôr tudo Vou pôr tudo para a frente Mas boa exibição do Bobo Na minha opinião Boa exibição do Douglas Bobo Acho que Bobo é alcunho Não é mesmo o nome dele Não sei porquê é que tem uma alcunha dessas Mas ok Sacou Sacou com a bola Pode chutar Sacou Remata Sacou Vai por cima Eu acho que já sei que é que vão ser os nossos dois pontares lá Sei mesmo Sacou e Bobo Sacou no banco para entrar fresco Acho que é muito mais eficaz do que jogar de início Sacou Feiza Passa a bola a Brito Brito tem a bola agora Brito Perde a bola Brito Está sozinho Brito Não pode estar sozinho Brito Olinga Feiza Sacou Zapata Muito bem para Sacou Ah era boa a movimentação de Sacou Éder Luís Carlos agora para Rafa Perigoso Este contra-ataque do Braga Está descompensado à defesa Perigosíssimo Rafa vai ser o gol do Braga E vai ser Não De falhou De falhou Rafa Grande falha de Rafa Ponta pé de baliza para a Mica César com a bola E Zé Luís apanha a bola César corta muito bem novamente Passa agora a Sacou Agora não há ninguém para acompanhar a Sacou Tenta a corrida a Sacou Mas marca muito bem Mauro Saço Saço para Luís Carlos Mauro novamente Já está descompensado o make-up novamente do Boa Vista Zé Luís Tem-se de pressionar mais Zé Luís desmarcado E que defesa de Mica Que grande defesa de Mica Grande defesa sim senhor de Mica Ponte tapete canto Vai marcar Alain Perigoso Vai até tirar Brito Tira muito bem Brito Vamos lá ver se Sacou apanha Não vai apanhar Baiano Zé Luís Agora para Mauro Pedro Tiba Tem que tirar a bola Muito sufocante Muito sufocante Ai 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 Ricardo Para não conseguir cortar E ao lado E ao lado Ao lado Ponte tapete baliza para Mica Becles Passa a Quincy Quincy para Saco Sacou quero dizer Saco Brito Sacou Sacou sozinho mais uma vez Mesmo a atacar com tudo está sozinho Quincy Feiza Zapata Brito 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 muito bem O que é que vai fazer Brito Pode chutar Brito E Sasso à frente Sasso mete-se à frente da bola Contra-ataque agora do Braga Mas agarra Brito muito bem Sacou Sacou E não há falta? Não Parece que não há falta Deixa seguir o Juiz Rafa Zé Luís Rafa novamente para Zé Luís Luís Carlos Estava ali o passo Luís Carlos Alain Perigoso Perigosíssimo Bom corte Ricardo Para aí é penalti A sério que é penalti? Ah não é livro Livre perigosíssimo E mal marcado Muito mal marcado este livro Ponte tapete baliza para Mica Becles Como é que ligou para Zapata? Zapata é rápido De lá Zapata Segura a bola Olinga Vai abrir só Olinga Com a bola Passar Zapata Zapata Vai dar a Sacou O que é que vai fazer Zapou? Está muito bem marcado por Mauro Sacou Não dá para fazer muito mais que isto Sinceramente Pedro Tibá E agarra agora Zapata Zapata Passar a Sacou E bom corte ali novamente Mauro Luís Carlos agora para o contra-ataque Braga a contra-atacar Mauro Sacou o mete-se à frente Atrasa a jogada E sacou novamente Era para Fabrício Olinga Ainda agarra Olinga Contra-ataque agora do Olinga E Olinga continua com a bola O que é que vai fazer Olinga? Será que vai ganhar o canto? Pode ganhar o canto Não, não vai conseguir ganhar o canto Salvador Agra Zapata vai buscar a bola Muito bem Zapata Sacou Sacou Passa para Brito Brito pode rematar Bem ganha o espaço para Brito Pode chutar e defende Defende não Mete-se a defesa à frente À última hora Que sorte que agora o Braga teve Que sorte Boa jogada de Brito Ricardo Pereira Para Quincy Quincy vai cruzar Vai para Sacou? Não Muito forte Muito forte o cruzamento Sacou agarra a bola Vai para Brito Não consegue passar E final do jogo Sporting Braga 2 Boa Vista 0 Mais uma derrota pessoal Mais uma derrota para a Boa Vista Não foram mal os índices Sinceramente Acho que chegámos melhor contra o Braga 2 Que contra a Boa Vista Mas acho que a derrota até se acaba por justificar Apesar de nós estarmos a equilibrar o jogo Quando só estava um 0 Mas depois o segundo gol Mandou as nossas aspirações todas abaixo Por isso pessoal Vemo-nos no próximo jogo E até já E estamos de volta pessoal Agora para jogar contra o Passos de Ferreira E vamos lá ver se desta vez Nós conseguimos arrecadar os 3 pontos Pessoal Esta vez não pode haver desculpas Já andam assim notícias A dizerem se eu fui realmente uma boa escolha Para a Boa Vista E qualquer dia pode ser a direção A supor isso Por isso vamos lá Agora Mal, mal, mal Muito mal agora este início Tem agora Beclus a bola Contra-ataque para a Boa Vista Tem que subir os jogadores Tem que subir Subou mais Douglas 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 com a bola Rabiou Rabiou com a bola agora Passa para Douglas Brito Brito para Douglas Precisa apoio Douglas Rabiou Rabiou para Douglas Douglas com a bola O que é que vai fazer Douglas? Ih, falta Para Amarelo Sr. Árbitro Isso é para Amarelo Muito bem Amarelinho Amarelinho bem mostrado Para Rodrigão Ao minuto 6 Está a marcar com o Beclus Vamos experimentar o Beclus Aqui Mal marcado Mal marcado Podia ser que ganhássemos o canto Mas não Mas não ganhámos Defende agora Vai marcar o ponto de pé Vai lá para a frente Seguir a Feisa Brito agora com a bola Muito bem Brito O que é que vai fazer Brito? Está a fazer bonito Brito O que é que vai fazer Brito? Ah, já foi demais Vai Bobô Ah Mal, mal Estava atento O defesa do Passos Ferreira Ruben Ribeiro Cícero Ruben Ribeiro novamente Tentou fechar ali O jogador do Boa Vista Coincido no corte Muito bem conhecido Brito agora A passar a Feisa Não consegue segurar a Feisa Mas vai Douglas Douglas Não perde a bola Douglas Eurim Deres Era bom o passe Mas atento Agora Romeu Buval Buval agora Ricardo Ficosíssimo Ficosíssimo agora Vai Feisa agora com a bola Feisa com a bola Cortado E falta Não vi muita falta Mas ok Ok, ok Compreendes Compreendes Livre para o Passos Ferreira Marcado rápido Buval Cícero Vamos lá Boa Vista Toca a cordar Buval Eurim Deres Não consegue cortar a bola Vai Cícero Muito forte os jogadores do Passos Ferreira Meu Bom corte de brito Ih, não Isto foi corte Isto foi corte Isto foi corte Isto foi corte Chegou-se De ataque pode ser para Quincy Não foi Becles Bernat Yuri Medeiros Não consegue passar Yuri Medeiros Será que ainda chega a bola Rabiot Chega mas não corta Chega mas não corta Rodrigal Tira Brito Muito bem Vai Bobo Continua Douglas Agora Brito vai ter de apoiar Bora lá Brito Toca a subir Brito agora para Douglas Douglas Devolve a Brito Muito bem Brito com a bola Ah Se não tivesse aquele agora Ainda vai lá buscar Brito Não conseguiu Rodrigal Romeu Buval Cícero Buval Com a bola Rodrigal Romeu Ricardo Muito bem Agora Rabiot Mais um contra-ataque Agora para o Bovista Ah Adiantou muito Rabiot Adiantou muito Perigoso Cícero com a bola Perigosíssimo E oposto E oposto Que remato perigoso Do passo de cerrar ao posto Outro tapete de baliza Agora para a Mica César Yuri Medeiros Brito E lançamento Para o Bovista Vamos lá Bovista O jogo está assim Um bocadinho esquisito Está um bocadinho frouxo O jogo Brito Douglas Só Brito é que apoia o Douglas Muito bem Brito O que é que vai fazer agora? Brito agarra Agarra muito bem Brito Ah Falta Marlin Marlin que ele já se ia desmarcar Exatamente Segundo amarelo Espetáculo Não sabia que era o Rodrigão Muito bem ganho Este amarelo Muito bem ganho Para o amarelo era assim Senhor Isso não haja dúvidas Estamos a jogar com mais um agora Temos que aproveitar Malta Temos que aproveitar Isto vai ser De pé direito Pode marcar mesmo Douglas Não Espera aí É esquerdo o Douglas O Douglas é esquerdo Tem que marcar contra Anda lá Aparece lá a barra meu Vai ser Brito 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 Tentar marcar assim alto Ui Ah Muito alto Muito alto Não pode ser com tanta força Mas agora estamos a jogar com mais um Malta Estamos a jogar com mais um Vou até pé de baliza Para defender Vai tentar pôr em Sérgio Tira muito bem Brito com a bola Agora temos mais espaço Brito não pode perder a bola Beclus Feza 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 para Brito Podia passar a Rabioto Primeira Mas não passou a Cícero Com a bola agora Agora Ruben Ribeiro Cícero Sérgio Oliveira Comeu Perigosíssimo Que defesa de Mica Que defesa de Mica Eu vou pôr a estratégia Em equilibrado Porque agora estamos com mais um Vou pôr em equilibrado Mesmo assim não vou arriscar muito mais do que isto Tira 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 Não era assim que eu queria que tirasses Tira Rabioto Para a zona errada Para a zona errada E perigoso E é o gol Que falha defensiva Que falha defensiva Não era assim que eu queria que tirasses a bola Rabioto Ao mínimo de 37 Sérgio Oliveira marca o gol Vamos lá Rabioto Tu sobe Tu sobe Douglas Subiste um bocadinho tarde Mas ok Vai Douglas Vai Douglas Não percas Vai lá Vai lá Boa vista Anda lá Boa vista Estou farto de perder Sinceramente Estou a fartar-me de perder Estou a ficar com raids Muito raids Não é verdade Está em lendário Mas Fónix Isto não justifica Estar a perder tanto Sérgio Oliveira Brito Agora com a bola Bernat Bernat Agora para Feiza Feiza Agora para Brito Brito ali Contra-ataque de Douglas Não há ponto de julgar Não há ponto de julgar Ninguém se desmarca São lentos A subir Cícero Ai Feiza Bora lá Temos com mais um Então nem com mais um ganhamos Não pode ser Então Dito Viri-me deres Viri-me deres para Bobô Quincy Pode escutar Quincy Não consegue escutar Quincy Sérgio Oliveira Cícero Contra-ataque do Passos Ferreira Agora Vai para Cícero Novamente Beclus Muito bem Ricardo Pereira Feiza Vamos lá Toca a subir Boa Vista Toca a subir Brito Não podes perder essa bola Brito Não podes perder essa bola Brito Romeu Cortado Sérgio Oliveira Cícero Romeu Muito bem Ali César a fechar Contra-ataque Douglas Põe o Douglas Vai Douglas Adiantou muito Mas ainda consegue Douglas Pode chutar Douglas Chute aí ao lado Grande jogada de Douglas Mas remato muito ao lado Ponte a pé de baliza Para defender Jay Ilson E acaba a primeira parte Este gol Este gol Sofrido A sério Que falha defensiva Isto não pode acontecer Já disse N vezes Isto não pode acontecer Vamos lá para a segunda parte Vamos pôr aqui Mentalidade atacante Feza Para Quincy Quincy já com a bola O que é que vai fazer Quincy? Epá Ali era falta Ali era falta Fonix a sério Árbitro Oh my god Cortado Para Cícero Cícero é lento Vocês têm de ser mais rápidos Que o Cícero A bola Vão à bola Cícero Cortado E mal Não sei se era um cruzamento Ou uma tentativa de remato Ponte a pé de baliza para Mika Vamos lá para o Vista Ainda há tempo A Vista Quincy Falta Mas depois é amarelo Senhor árbitro Falta Era para amarelo Então é essa entrada Rabiot Novamente para Rabiot Não era para aí Era para o Quincy Que estúpido Vai Bobô Vai Bobô Vai Bobô E que defesa de defende A sério Desmarcado Feza E o Rimdeiros Dá para Rabiot Rabiot dá ao Quincy Exato Agora aqui Ricardo Sério A sério Que não consegues passar o raio de uma bola Rabiot Rabiot para Feza Rabiot com a bola Nem sei como é que ficou com a bola Bobô Ai Quincy Não desistas da bola Quincy Anda lá Vamos lá Hélder Lopes Rabiot Muito bem para Quincy O que é que vai fazer Quincy? Engana ali o defesa Quincy Tenta a finta Quincy Ah Já era demais Não há nada Levanta de Quincy Não há nada Cícero Cícero agora A Sérgio Oliveira Corta Ricardo Pereira Rabiot Não percas a bola Rabiot Estão a jogar bem Mas aquele corte que deu o primeiro gol Foi muito mal Rabiot Cícero Olha lá Como é que não consegue cortar a bola ao Cícero Perigoso Perigoso Ai 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 Fora de jogo milimétrico Fora de jogo milimétrico Exato Apesar das repetições fora de jogo Não são melhores Mas eu sei que a linha vai estar sempre correta Beclus Rabiot Douglas Aqui nada tenho de ingerir velocidade aqui à frente O Bobo já está a ficar lento E sacou se calhar vai ser a melhor opção Vai buscar Beclus Muito mal Beclus agora Ricardo ainda vai buscar Bom passo agora de Quincy Feiza Feiza para Bobo Está a subir Muito bem Brito Vai já para Iurim Deiros Mal passo para Iurim Deiros Muito mal passo Mas Iurim Deiros ainda recupera Alguém que apoie o Iurim Deiros Por favor César Iurim Deiros Brito Falta Livre Livre Não vou tentar Não vou tentar Recarga Vou tentar mesmo passar a bola Passa para Iurim Deiros É para Bernat Pode chutar a Bernat Pode agora recarga Mal remato de Quincy Que péssimo remato de Quincy Meu Deus Que péssimo remato de Quincy Eu vou já Tentar não perder muito mais tempo Tentar perder não muito mais tempo E Já espetar velocidade lá na frente Saindo o Bobo Para entrar o Saco Saindo Não Rabiot eu tenho que jogar Não 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 Brito faz falta Não o Brito vai ter que sair O Zapata também é bom Zapata Tirar o Iurim Deiros Sei que o Rabiot e o Feiza estão cansados Só que Eles têm que jogar Eles têm que jogar O Feiza tem que estar ali a compensar a defesa Pode até pé de baliza Marca rápido Defende Gurtado com a bola E é Nossa é a nossa Marca rápido Corre para a bola Vá Faça as suas situações rápidas também Não há tempo a perder Vá Bernat Zapata Olinga Olinga Continua com a bola Tem que passar Passa a Zapata Pode chutar Zapata Que defesa Que defesa Ah tira Rabiot Tira muito bem Rabiot Vai Quincy Quincy com a bola O que é que vai fazer Quincy Não há ninguém ali para o Quincy Eu também não quero estar assim para atrasar a bola Não é Gurtado para o contra-ataque Perigoso este contra-ataque Tira César Consegue efetuar o corte a 100% Ruben Ribeiro Ai corre 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 Ricardo Corre Ricardo Segura Exato Quincy Bom passo de Quincy para Rabiot Vá a frente Rabiot Vá a frente é que se joga Bora lá Passa a sacou Vai sacou Continua com a bola sacou O apoio demora muito tempo O apoio demora muito tempo A Feiza Pode chutar Feiza Muito 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 demorado Feiza Muito demorado Vamos lá para o menos o empate Boviste Anda lá meu O menos o empate meu Rabiot Quincy Funny Parecia obstrução Claro Está claro Vai tentar Aqui o cruzamento Vai ali Ah Era Paulinga Será que é canto? Não É pontapé de baliza Vai marcar Defende Pareceu ter sido desviado Para o defesa Não é por nada Mas ok Mas ok Está certo Vai lá Ruben Ribeiro Ui pá Quincy quase fazia o corte Mas o Quincy não pode desistir Depois de conseguir fazer o corte Eu desisto Vai lá Zapata Vai ao Linga Vai à bola ao Linga Vai à bola que tu és rápido ao Linga Muito bem ao Linga Ainda fica com a bola ao Linga Contra-ataque agora Tem de passar a bola Para Rabiot Rabiot passa rápido Rabiot Anda lá Rabiot Tens passado primeiro Eu mandei-te passar de primeiro Olha É para isto Rabiot está a ficar muito lento também Cortado Vai ficar com tudo Vai ficar com tudo Bora lá Beclus What the fuck Meu A sério A sério Dois erros defensivos Meu Eu não te mandei passar para ali Beclus What the fuck Vai Ai ó Beclus Vai para a merda É para que raids Eles passam para onde eu não quero É incrível Para a frente Joguem à bola Ai o Catano Para esta merda Ai o Catano A sério Isto já não se sustifica Não se pode justificar Porque está em lendário Desculpa lá Isto não é só culpa minha Sérgio Oliveira Com a bola Ô caralho Fónix Isto já não se justifica Isto é demais Isto é demais Isto é mesmo demais Tira a bola ao Cícero Com mais um Olha eles a marcarem outro Tira a bola Bernat Com mais um em campo Isto assim não Vá lá Sobe lá Sobe lá a Quincy Vai Devolve a Quincy Socorra Rabiou Peço-se a merda de passe Oh my fucking God Beclus What the fuck Meu foi bem cortado Oh my God Já não percebo Já não percebo nada Já não percebo nada Sinceramente Sérgio Oliveira Cortado Ainda marca um outro Se eu preciso Ozei Façam a cobertura Olha para isto Tanto espaço Ponto Tapé de baliza Para o Boa Vista Não é livre Afinal é livre Ricardo Ah pá Eu mandei-te passar Mais atrás Ainda ganharam Um lançamento Eu mandei-te passar Mais atrás Ricardo Alder Lopes Sérgio Oliveira Série Ruben Olha agora Mais um ataque Do Passos Ferreira Já está perdido Este jogo Esquece lá isso Com um zero Ainda podíamos empatar Agora sim Com mais um em campo Ah pá merda A sério Nada justifica Esta derrota Nada justifica Esta derrota Não há desculpas Para esta derrota Não há desculpas Para esta derrota Dois golos Dois erros defensivos A gente tem que começar A marcar golos Que isto não pode ser assim Oh my fucking God Isto é demais Assim já são derrotas A mais Isto começa a ser mal Começa a ser muito mal Porque a gente não tem equipa Para dar a ser para perder Na próxima jornada Eu sei que vamos jogar Contra o Penafiel A Penafiel ainda há pouco tempo Era o último Ou seja A gente não ganha Estes gás Isto está a correr mesmo mal Isto assim é sinal Está a correr mesmo Muito mal A gente vai ter que trocar Alguma coisa aqui na equipa Não sei não Mas com mais um em campo A dominar o Passos Ferreira Aquelas falhas todas Não podem acontecer Isto já está a ser demais Muito Muito demais mesmo Mas ok Ok Ainda estamos no início do campeonato Mas assim vai ser muito a complicar Estamos em que lugar Estamos em penúltimo Temos de ganhar Ao Penafiel Temos de ganhar mesmo Ao Penafiel Esquece lá isso A gente perde com o Penafiel Estamos em último Isto não pode ser assim Não pode mesmo Não há desculpas Não há mesmo desculpa nenhuma Para continuarmos Nestas posições Por isso pessoal No próximo episódio Vamos enfrentar O Penafiel E vamos também Enfrentar O Onde é que está O calendário Vamos enfrentar O Penafiel E vamos enfrentar Também O Belenenses E a partir daí A seguir ao Belenenses Temos o Benfica Sporting e Porto É bom que a gente ganhe As próximas jornadas Porque se não estamos Em grandes complicações Por isso pessoal Espero que tenham gostado Este episódio Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto Aí no vídeo Os vossos comentários Deem o vosso feedback Digam o que é que estão Achar a sério O que é que mudava ou não Deem as sugestões Para este plantel melhorar Por isso Espero que tenham gostado Este episódio E vemo-nos no próximo vídeo Pessoal Até à próxima Tchau